Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Amores, olha o que eu vim trazer hoje pra vocês verem. A pintura da porquinha. Olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Olha só, que lindo. Com a sainha de crochê. A sainha, gente, ela não tá costurada ainda e eu coloquei aqui mais pra você estar vendo como que ela vai ficar. Ó, aqui, ó, ó como que é. Tá vendo? Aqui eu fiz um fundo de amarelo ou ouro, né, que é na cor da sainha. Um branco. Então, eu nem fiz contorno, né, porque vai a sainha por cima. Olha só como que fica lindo, gente, ó. Aqui, ó. Aqui depois tem que dar uma arrumada, né, aí eu vou estar costurando ela. E olha só como que ficou essa pintura, gente. A calcinha dela é rosa, ó, tá vendo? Rosinha, com bolinha branca. E olha só como que ficou. Aqui é uns coraçãozinhos, ó, tá vendo? É uns coraçãozinhos. Aí eu tô passando. Aí eu tô passando pra mostrar pra vocês, né, pra vocês verem como que vai ficar a pintura da porquinha com a sainha de crochê. Olha só que lindo, gente. Aqui também é um coraçãozinho, ó, tá vendo? Aqui eu fiz. A blusinha aí eu pintei de amarelo, amarelo ouro, né, sombreei com um pouquinho de caramelo. Aí eu fiz uns coraçãozinhos branco, uns detalhinhos aqui pretos, né, ó, tipo uma rendinha. A calcinha aí eu falei, né, que é rosa, fiz com rosa escuro, com branco também. Sapatinho preto e olha só como que ficou, gente. Que lindo que ficou, né? Olha só. Ainda falta costurar aqui ainda, ó. Falta arrumar ainda. Aí eu acabei de fazer a pintura, né, aí secou. Aí resolvi colocar a sainha por cima pra saber, né, pra me ver como que vai ficar. Aí resolvi trazer pra vocês verem como que ela vai ficar, né, depois de costurado, depois de pronto. E olha só que linda, gente. Essa vai ficar bem fofinha, né, ó. Aí aqui tá os matinhos com as avenca, né, como sempre eu faço. Só do lado, gente, que ainda não tá com o crochê, ó, tá vendo? Eu fiz só a pintura, né? A sainha aí eu já tinha feito. É, tinha feito não. A sainha aí eu já tinha pronto. Essa sainha, gente, não foi eu quem fiz, viu? Essa sainha foi minha irmã que fez. Minha irmã também faz crochê, ela faz pintura, ela tem um canal aí no YouTube também. Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo o canal dela. Pra você estar indo lá também, né, se inscrevendo lá e conhecendo o trabalho dela também, tá bom? E por hoje, gente, por hoje é só. Por hoje é esse trabalhinho aqui, ó. Trabalhinho da porquinha com a sainha de crochê. Olha só como que ficou lindo. Tá vendo? Muito bonito, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixa aquele like, ative o sininho e compartilha aí com as amigas, com os amigos. E vocês que chegaram agora aí no meu cantinho, sejam todos bem-vindos, tá bom? Gratidão a todos, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Que Deus abençoe. Beijos! Beijos!